A solenidade de inauguração dos cartórios unificados. Nosso querido Austin Luiz conta os detalhes de agora. O Tribunal de Justiça da Paraíba entregou mais um benefício na manhã desta segunda-feira aos eventuários da Justiça e à população. A unificação dos cartórios criminais que dará uma maior celeridade, além da galeria dos ex-diretores do Fórum Criminal. Isso é o resultado de muito trabalho, muito planejamento. Nós estamos hoje tendo a grata satisfação de instalarmos os cartórios unificados das varas criminais. Isso já foi feito no Fórum Cívico, com as varas cívicas, as varas fazendárias e de família. É a modernidade, porque aqui todos os servidores vão trabalhar sob a coordenação de outro servidor e de um juiz que vai monitorar o trabalho, examinar tudo o que é feito de forma bem pessoal e republicana. Então, todos os servidores dos cartórios criminais vão trabalhar de forma unificada. Ex-diretor do Fórum Criminal por nove anos, o desembargador Carlos Beltrão foi escolhido para falar em nome dos demais homenageados da importância deste evento para a ação criminal por parte do Tribunal de Justiça. Eu passei aqui durante nove anos como juiz da área criminal e fui diretor também desse fórum. E é muito bom a gente ver o progresso do judiciário com os presidentes que se sucedem no seu trabalho, na sua competência, na sua visão de gestor. E aqui nós temos um belo exemplo. O embargador Saulo olhou para o Fórum Criminal, viu a necessidade de melhorias e está hoje inaugurando tudo isso que nós estamos aqui vendo, que significa um avanço para o Poder Judiciário e para todos que aqui todo dia precisam do trabalho, que frequentam, que estão aqui em busca de justiça. Para o corregidor do Tribunal de Justiça, doutor Fred Coutinho, se faz necessário e importante a reestruturação dos prédios e dar uma maior rapidez nas ações processuais. Aqui é mais uma conquista deixada pela gestão do desembargador Saulo Benevides, onde, na minha visão, se busca cada vez mais dar qualidade ao cidadão que tanto busca o Poder Judiciário para resolver as suas contendas, seus litígios. O governador João Azevedo foi representado pelo secretário Roberto Paulino que falou entre a união dos poderes em prol do povo paraibano. É realmente de avanços, queremos também destacar a parceria que existe entre os poderes na Paraíba, legislativo, executivo, judiciário e cumprimentar toda a justiça da Paraíba, através do desembargador Saulo e dos juízes e dos serventuários, que realmente fazem um trabalho muito importante e interessante em prol da comunidade, prestando bons serviços, né? E agora, com a criação desses cartórios, é uma maneira republicana da justiça funcionar aqui nesse cartório criminal. Durante a gestão do desembargador Saulo Benevides, é importante ressaltar a união dos três poderes. A Assembleia Legislativa foi representada pelo deputado João Gonçalves. Uma justiça mais célere, comprometida com a sociedade. Esse é o objetivo primordial da presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. A galeria de cinco ex-diretores do Fórum Criminal, que tem um papel fundamental para a sociedade, além dos benefícios de unificar os cartórios para que possa ter maior celeridade nas ações que tramitam aqui neste Fórum Criminal. O Sistema Arapuando e Comunicação foi representado pelo diretor-presidente João Gregório. São 7h14. Vou pagar um rápido intervalo comercial e volto já.